Galera, vou mostrar pra vocês um negócio aqui, ó. Um banheiro público na Autobahn. Isso tem em todo canto por aqui. Todas as Autobahn aqui da Alemanha tem esse banheiro, tem banheiro público assim, ó. Aí, por exemplo, a gente tá perreada, quer fazer aquele pipizinho, não tem nada, lugar nenhum, né? Aí a gente vai fazer no mato, né? Aqui não. Olha aí, ó. Tá vendo? Bora lá dentro pra ver como é que funciona. Ainda é de graça. Ih, rapaz, não vai dar pra comer ainda. Ih, pera aí, vou deixar. Pera aí que não vai dar pra... Ah, vai. Fecha. Não, é um pouquinho sujo, mas funciona. Tem papel gênio. Sempre tem papel gênio. Detalhe, galera. Papel gênio, você joga no vaso, tá? Você joga no vaso, tá vendo esse negócio aqui, ó? Passa a mão aqui. E o negócio funciona. Isso aqui é o banheiro público daqui. Tá? Isso é o banheiro público daqui. É o banheiro do meio da rua. Lave sua mãozinha. Aqui é sabão. Não tem sabão? Mas aqui é o sabão. Aqui é pra secar a mão. Ó. Tem um arzinho quente aqui, tá? Isso é o banheiro público daqui. Ó, hein? Mostrando o banheiro público das autobandos da Alemanha? É isso aí, bem. Isso a gente não tem. Bora fazer demonstração também que a gente quer banheiro público que que presta. Né? Inter.